Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo canal E sendo muito direto pessoal, no vídeo de hoje Eu vou fazer um vídeo aqui muito rápido, muito simples Para que você entenda qual é o posicionamento aí certo Do esticador da sua cerca elétrica rural, certo? De vez em quando aparecem algumas dúvidas, algumas pessoas perguntando Qual o lado certo que está colocando o esticador na minha cerca elétrica? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí Qual é o lado que eu utilizo, tá certo? Para que vocês venham entender melhor como é que você pode estar usando o seu esticador E para você que caiu aqui de paraquedas e não conhece esse canal Sempre que possível venham postando vídeos aqui Falando como você pode estar fazendo uma cerca elétrica rural, certo? Então, para você que se interessa por esse tipo de conteúdo Eu quero te convidar, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo Aperta no sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos Então pessoal, sem enrolação, vamos direto para o vídeo Pronto meus amigos, aqui está o esticador para cerca elétrica Certo? Hoje existe dois modelos Eu vou deixar aqui a foto para vocês Tem esse modelo que eu estou mostrando Onde ele tem a parte aqui Que é onde a gente aperta o folga para estar esticando o arame E integrado no próprio esticador tem a parte da castanha Que é onde faz o isolamento Para o choque não estar passando aí Para a parte da madeira E existe o outro esticador Que eu vou deixar aqui a foto para vocês Onde só é essa partezinha E aí a gente tem que estar usando uma castanha De forma isolada, separado dele Beleza? Então pessoal Já adianto para vocês o seguinte Não existe um lado certo E um lado errado Para estar se instalando esse esticador Agora existe um lado que ele vai ficar Em questão de estética Vai ficar mais bonito Certo? Porque eles vão ficar aí basicamente Num alinhamento Então veja como eles ficaram aqui Tudo isso por conta do lado que eu instalei Porque o que acontece? Vou explicar para vocês Observe o seguinte Essa parte aqui do esticador É onde isola Certo? Essa castanha aqui Ela impede Com que o choque Que está aqui No arame Ele passe Para a madeira Se o choque pega na madeira No mato Ou em qualquer lugar Logo o seu aparelho Ele vai começar a perder aí A eficiência dele Seu choque vai diminuir Isso corre risco De seus animais aí Não estar respeitando Estar fugindo Então Essa castanha Ela serve para estar fazendo justamente isso Quando eu coloco aqui A parte da madeira Ligado A castanha Logo O que é que vai acontecer? A parte do esticador Vai ficar desse lado Então Quando eu Esticar A única coisa que vai fazer É o arame enrolar aqui dentro Logo O esticador Ele não vai sair do lugar Porque a parte onde está Esticando É a parte que está Puxando O arame aí Da círculo Certo? Então Quando você estala Dessa maneira Colocando No isolador Castanha aqui O arame Que pega na madeira Você pode esticar Aqui a vontade Que o seu isolador O seu esticador Aqui Ele não vai sair do lugar Agora Imaginando que Aqui fosse o contrário Você colocasse A parte do isolador Aqui No arame E colocasse A parte de esticar Na madeira O que é que iria acontecer? Quando você esticasse Apertasse aqui Para estar esticando Esse arame O que iria andar aqui Seria o isolador Então logo Você ia ter que Colocar ele mais ou menos Aqui E aí quando você Fosse esticando Ele iria chegando Para perto Da madeira E dessa forma Está esticando O seu arame Logo Não tem como A gente controlar Essa questão Do espaçamento Desse jeito Porque vamos imaginar O seguinte A gente tem Quatro esticador Aqui Se a gente Coloca um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Que a gente sai Esticando Eles vão ficar Aqui em posições Diferentes Certo? Vão ficar aqui Nos quatro arames Em posições diferentes Logo em questão Visual Não vai ficar legal Mas quando a gente Coloca nessa posição O que estica É o arame E ele aqui Fica paradinho Coloca o isolador Na madeira E a parte de Esticar Coloca os arames Da cerca Logo aí Quando for esticar Ele só faz Puxa esse arame E o isolador E o esticador Ele não sai do lugar E dessa forma Ele fica nessa questão Aqui Ele fica desse jeito Mais bonito Porque eles ficam Basicamente Num alinhamento Fica tudo por igual Aqui não ficou melhor Porque eu fiz na expressa Mas É como vocês estão vendo Agora se fosse o contrário A parte do isolador No arame Ele não iria estar desse jeito Ia estar um isolador Aqui Ia estar outro isolador Aqui Ia estar outro isolador Aqui Outro aqui Então ele ia ficar Dessa forma Entendeu Tirando o fato Também aqui Que você colocando Desse jeito Ele fica o mais próximo Possível aí Da madeira Tá certo Mas se colocar De outro jeito Também não é errado É questão aí De quem está fazendo Da preferência Da sua preferência Eu particularmente Eu gosto de fazer aqui Deixando bem bonitinho De forma organizada Porque É um jeito que eu tenho De fazer as minhas coisas Beleza Mas aí se vocês Quiserem colocar o contrário Não tem problema Lembrando pessoal Que o choque aqui O principal A cerca principal É essa Então O positivo Tá vindo aqui E aí eu fiz Esse Esse jumpzinho aqui Puxei o positivo Pra aqui Como aqui É tudo parte de ferro Então o choque Pega até aqui Toda essa parte Metálica O choque Ele tá pegando Então A parte que tá isolada Só é aqui Que é onde Tá pegando aqui Na madeira Tá vendo Então Só aqui que tá isolado Mas quando o choque Tá ligado Ele pega No arame aqui Como o arame Tá na parte de ferro Aqui É que vocês conseguem ver Toda peça Fica Com a energia Beleza Então muito cuidado Aí Se fazer dessa forma Só mexam na Na cerca Pra tá esticando Quando ela Quando ela tiver aí Desligada Tá certo Pra não tá correndo risco Aí de tá levando choque Sem necessidade Então meus amigos Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que eu tenha Conseguido aí Passar a mensagem Da melhor forma possível Que vocês tenham entendido Se tiver qualquer dúvida Deixe nos comentários Já tem um vídeo Aqui no canal Vou deixar aqui o link No card Na descrição Onde eu falo Onde você pode Tá fazendo aí Uma cerca elétrica rural Do zero Beleza Tem uma playlist aí Onde você pode Tá acessando E assistindo Todos os vídeos Inclusive tem um vídeo Aqui onde eu mostro Instalando ele Então se tiver qualquer dúvida Vai nesse vídeo Que você vai ver aí A forma de tá colocando ele E as ferramentas Que você pode tá utilizando Pra facilitar Nesse processo O seu trabalho Aí na hora de tá fazendo A sua cerca elétrica rural Então quero te convidar Deixa teu like Se inscreve no canal Aperta nos notificações Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos Beleza Qualquer dúvida Já adianta Deixa nos comentários Que a gente pode tá Tirando a sua dúvida E a sua dúvida O seu comentário Pode tá se transformando No vídeo aí Pode tá ajudando Outras pessoas Então pessoal Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau